E para dar início então a palestra Desafios e Avanços da Universalização do Saneamento Básico no Brasil, eu gostaria de convidar ao palco o Sr. Rubens Filho, do Instituto Trata Brasil. Por favor. Rubens Filho é jornalista formado pela Universidade de Taubaté, em São Paulo. Desde 2013, coordena a comunicação do Instituto Trata Brasil, trabalhando diretamente com as estratégias de divulgação dos estudos e projetos sociais, além de ser conferencista e palestrante de eventos de saneamento básico por todo o Brasil. Por favor. Bom, boa tarde a todos. Vou ficar aqui no meio para fazer a apresentação, fica mais fácil para a gente conversar. Como bem explicado agora, eu represento o Instituto Trata Brasil, que é uma OSCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Nós estamos localizados no município de São Paulo. E o nosso maior objetivo, há 10 anos, é justamente fazer estudos e projetos sociais na área do saneamento básico, entre parênteses, água e esgotamento sanitário. Por mais que saibamos que o saneamento básico hoje se discute também em resíduos sólidos e drenagem urbana, são dois tipos de assuntos que hoje eu não farei nenhum comentário devido à nossa limitação de escopo de trabalho. O Instituto Trata Brasil existe justamente após a criação da Lei 11.445, de 2007, quando nós, então, fundamos esse movimento, que nós chamamos de movimento pró-saneamento, que é para conscientizar as pessoas, pressionar os governos e pedir mais saneamento para a sociedade brasileira. Nós sabemos que, infelizmente, o Brasil tem problemas gravíssimos em relação ao saneamento básico, ainda que estejamos entre as dez maiores economias globais, nós temos ainda alguns números que nos remetem à pré-história, aos tempos primórdios. Então, ao começar hoje pela minha palestra, eu começo com alguns dados básicos. Por exemplo, 34 milhões de pessoas do Brasil não têm nenhuma rede de abastecimento de água em suas residências. Obviamente, elas são seres humanos, como todos nós, então elas também precisam de água. E, assim, elas utilizam fontes alternativas para o consumo dessas águas, o que pode ser muito perigoso para termos de saúde, o que nós vamos falar um pouco mais tarde. E um outro dado que nós chamamos bastante atenção por ser preocupante no Brasil é a coleta dos esgotos. Hoje, mais de 100 milhões de pessoas no país inteiro não possuem rede de coleta de esgoto. Áreas urbanas, áreas rurais, são hoje essa quantidade expressiva de cidadãos brasileiros que vivem sem essa infraestrutura necessária. De novo, essas pessoas, assim como no abastecimento de água, elas utilizam redes alternativas de abastecimento e etc. Em relação ao tratamento dos esgotos, nós estamos também lá atrás. Hoje, o Brasil trata aproximadamente 42% dos esgotos, o que corresponde mais ou menos a 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sendo despejados na natureza diariamente. Então, com esses três números que eu trouxe para vocês, de abastecimento de água, coleta e tratamento dos esgotos, a gente chega numa conclusão de que o Brasil ainda está muito atrás do que deveria estar em relação ao saneamento básico. E ontem eu estava aqui acompanhando algumas palestras e foi comentado muito sobre a falta de saneamento básico, que impacta hoje diretamente na qualidade das águas das bacias, que impacta diretamente na vida da sociedade. E todos têm a completa razão. Infelizmente, o saneamento básico hoje é um do primo pobre da infraestrutura brasileira e que sofre muito, deixando muitos brasileiros à margem. Bom, não precisamos ser nenhum técnico e conhecedor profundo do assunto para saber que falta de saneamento básico implica constantemente na saúde. Um dos dados que eu trouxe para vocês é de 2013, mas a gente já teve acesso aos dados 14, 15, 16, que ainda não foram compilados. E, infelizmente, essa média de internados por ano continua igual. Então, nós temos aí praticamente 400 mil internações anuais no Brasil por diarreia, que é a doença primária da falta de saneamento básico, infelizmente. Mais de 50% desses casos, como os senhores e senhoras podem ver, estão em crianças de 0 a 5 anos. Faixa etária é essa, que não é dita por mim, mas sim por médicos, a mais perigosa para sofrer com falta de saneamento básico, com doenças desse gênero, porque compromete o desenvolvimento dessa criança, principalmente quando ela se torna um adulto. Um dos dados mais preocupantes também é que, hoje, nas escolas brasileiras, nós temos mais acesso à internet do que a rede coletora de esgotos, o que é muito, muito preocupante. A gente pode ver isso claramente aqui ainda no estado de Minas Gerais, no Vale do Jequitinhonha, tem muitos casos desses que eu estou comentando, no semiárido também tem. Enfim, a gente tem alguns casos aí espalhados pelo Brasil, de norte a sul, literalmente, de escolas que hoje têm uma infraestrutura mais nova, ou seja, a internet, do que o simples afastamento dos esgotos. Então, nós também estamos condenando as nossas crianças a estudarem, a conviverem em escolas sem o mínimo de infraestrutura necessária para a dignidade. Um dos casos recentes que o Instituto Trata Brasil, junto com alguns médicos que lá estão conosco, estamos debatendo, é o caso do Aedes aegypti. Isso também foi comentado muito aqui ontem pela manhã, e também um pouco à tarde na apresentação sobre o Rio Doce, em relação da proliferação da dengue, do zika e etc., em regiões onde a falta de saneamento ou a contaminação das águas são bem latentes. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos acesso também a uma pesquisa que ainda não foi divulgada, mas por um dos médicos que estão conosco sobre a proliferação do Aedes aegypti em esgoto parado a céu aberto numa tampa de garrafa. Parece maluquice que eu estou falando, mas é pura verdade. Antigamente se falava muito, e ainda, lógico, continua a se falar, porque é verdade, de água parada em pneus, em vasos, em garrafas PET, etc., mas em uma tampa de garrafa, esgoto a céu aberto, parado, isso era uma novidade para nós, e que hoje já se tornou uma realidade. Existem alguns testes sendo feitos de que o mosquito do Aedes aegypti já está se proliferando em locais sem acesso ao saneamento básico desse nível. Obviamente também, aqui entra parte dos resíduos sólidos, que não é o que eu vou comentar, mas também municípios que sofrem com isso também tem tendência a ter uma proliferação maior do mosquito Aedes aegypti. E para comentar um pouco mais sobre essas doenças que a falta de saneamento básico traz para nós, seres humanos, nós aplicamos no ranking do saneamento uma comparação diferente que o Trata Brasil não faz. Aqui eu vou fazer um novo parênteses, porque é importante explicar para todos vocês o que é o ranking do saneamento. Talvez muitos aqui já conhecem, já teve acesso, já leu, mas talvez outros não. O ranking do saneamento é um estudo produzido por nós, com a GO Associados, que é uma consultoria em economia e saneamento, em que nós monitoramos os 100 maiores municípios brasileiros, municípios acima de 267, 68 mil habitantes, e a gente estuda os indicadores de água e esgotamento sanitário desses municípios, classificando-os, então, de ordem crescente, do melhor para o pior. Majoritariamente, entre os 20 melhores municípios brasileiros, são cidades do Paraná, de São Paulo e duas de Minas Gerais, Uberlândia e Uberaba, já tendo outros municípios mineiros na nossa lista, em anos anteriores, mas não é o caso dessa edição. Entre os 10 piores, majoritariamente, é Norte e Nordeste, as duas regiões mais precárias em saneamento básico. Para vocês terem uma ideia, hoje, 8% dos nortistas têm acesso a saneamento básico. 8%. Praticamente, não é nada. No Nordeste, a gente já tem alguns estados, como o Ceará, o Recife, e a Bahia, melhorando o seu saneamento básico, ainda que lentamente, mas estão melhorando. Mas tem muitos outros casos de municípios que não têm 1% da sua população com coleta de esgoto. Então, majoritariamente, entre os 10 últimos, nós temos municípios do Norte e Nordeste, com a exceção de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Gravataí e Várzea Grande, que não fazem parte do Norte e Nordeste. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte. Nesse novo estudo, nessa nova edição do ranking do saneamento, nós fizemos a tal comparação da saúde. Nós fizemos uma análise entre as 10 piores cidades versus as 10 melhores. Nas 10 piores, durante um período de 7 a 8 anos, as doenças diarreicas foram de 92 mil. Foram 92 mil internações por diarreia de 7 a 8 anos nos 10 piores, contra 22 mil internações nos 10 melhores. Então, a gente já começa a traçar um paralelo, que quem está bem em saneamento básico, obviamente, continua tendo problema de diarreia, porque já não é mais em relação à água contaminada, mas por outros motivos, mas quem está mal apresenta números absurdos. E o que mais nos deixa perplexos é essa próxima comparação. Franca, melhor cidade do Brasil em saneamento básico, de acordo com o nosso ranking, teve 460 internações. Conta 36 mil internações em Ananindeua, na Grande Belém, lá no Pará. Então, o número é gritante. Para vocês terem uma ideia, em Franca, 100% da população é atendida com água, abastecimento de água, coleta de esgoto. Os esgotos são tratados, então, não indo para a natureza e contaminando as pessoas. Já em Ananindeua, 0%. Nenhuma parte da população de Ananindeua tem acesso à coleta de esgoto. Quem já teve a oportunidade de ir para lá, como eu já tive, pode ver que os esgotos são despejados diretamente na rua, nas calçadas, nos córregos, em algum outro afluente, contaminando drasticamente as pessoas. Então, aqui está uma comparação. Quem tiver curiosidade de ver mais comparações, eu aconselho a entrar no nosso site, que é o tratabrasil.org.br. Lá tem as comparações dos 10 melhores versus os 10 piores. Bom, trazendo aqui os dados de Minas Gerais, que eu extraí do Atlas de Dispuluição da Bacia Hidrográfica, que inclusive amanhã tem uma apresentação sobre isso, não feito por nós, óbvio, feito pela Agência Nacional das Águas. E esse estudo foi lançado há dois meses. E eu fiz um extrato para vocês do que a Ana fala sobre Minas Gerais. Lá diz que 43% do estado de Minas tem coleta e tratamento dos esgotos. 42% é coletado, mas não é tratado. Aquela porção vermelha significa não coletado e não tratado, é 11%. E aquela porçãozinha azul, meio verdezinha ali, bem pequena, significa outras alternativas, ou seja, fossas, enfim, algum tanque, sépticos, alguma coisa desse gênero, que é uma porção muito pequena, segundo esse Atlas da Ana. Segundo o Atlas ainda, diz que para o estado de Minas Gerais universalizar o esgoto e o tratamento, a coleta e o tratamento, seriam necessários 5,4 bilhões para a coleta, 4,2 bilhões para o tratamento. Fazendo assim, então, 9,8 bilhões de reais necessários para suprir essa demanda no estado todo, só com esgotamento sanitário. Fora ainda a parte do abastecimento de água que não entra nessa conta. Então, esse é um extrato aí que está disponível no site da ANA, da Agência Nacional das Águas. Também aconselho todos a vocês entrarem, que lá tem município a município, é muito interessante. Em relação a onde nós estamos agora, BH, os dados que nós conseguimos extrair do Atlas é que 80, quase 90% dos esgotos aqui são coletados e tratados, de acordo com o Atlas. Tem uma parcela ainda sem tratamento, mas com coleta, que é 5%, e o vermelho, que não está o número aqui, não é tratado, deve ser também 3, 4%. E tem uma parcelinha bem minúscula, que nem dá para ver, que é de fontes alternativas, alternativas de esgotamento sanitário, que deve ser 0,5%, 0,6%. Em relação aos investimentos, seriam necessários R$ 290 milhões de reais para sanar os problemas de coleta de esgoto, R$ 440 milhões de reais para o tratamento. Então, per fazendo aí quase R$ 700 milhões de reais necessários para resolver o problema de saneamento básico, quando eu falo saneamento e esgotamento sanitário, em BH. Bom, já chegando aqui por fim, porque eu não quero me prolongar aqui muito, depois a gente ainda vai ter um debate, eu trouxe para vocês aqui um recorte de um estudo que nós fizemos em abril desse ano. Esse estudo, ele é um pouco diferente do que se aplica quando a gente fala de saneamento básico. Aqui a gente quis trazer para vocês um pouco dos ganhos financeiros que o saneamento básico traz para a sociedade. Parece-me que hoje, e eu não falo isso apenas como uma falácia, mas é uma verdade, porque o Trata Brasil está envolvido em discussões de saneamento básico no Brasil inteiro, que não conseguimos mais convencer autoridades públicas de que saneamento é necessário só falando de saúde. O que me parece muito bizarro, porque só a saúde já deveria ser o mote principal de qualquer político desse país para fazer saneamento básico. Mas parece que só isso não convence. Então, nós fizemos um estudo mais genérico, mais completo para jogar na mesa desses políticos que, olha aqui, também vocês podem, a sociedade brasileira, o Estado pode ganhar em termos financeiros se a gente universalizar o saneamento no país. Bom, vamos começar do fim, aonde está lá, custo do investimento. Não sei se todos acharam, é a quarta linha. Custo dos investimentos, a quarta linha do fim para cima. Estima-se que no Brasil precisaríamos de 316 bilhões de reais para universalizar os serviços de água e esgotamento sanitário. 316 bilhões. 16 bilhões a mais do que o PlanSabe, Plano Nacional de Saneamento Básico, disse lá em 2013, quando eles criaram aquele plano totalmente ilusório, com uma taxa de crescimento do Brasil nunca vista antes e também que não aconteceu mais, e com uma inflação de 3, 4%, o que não era real também. Então, nós fizemos uma atualização desses custos e só para água e esgotamento sanitário nós precisamos de 316 bilhões de reais. Isso se foi investido agora, hoje, dia 29 de novembro de 2017. Se a gente postergar cada vez mais, nós temos aí algumas correções de IPCA e etc. Isso vai para 430 bilhões de reais a cada ano que vai passando. O que nós ganharíamos em 20 anos se o saneamento básico no Brasil fosse universalizado? Ou seja, se todo brasileiro tivesse acesso a água tratada, coleta de esgoto, o esgoto sendo tratado. Em termos de saúde, em 20 anos, o sistema de saúde único do país iria reduzir seus gastos em 7 bilhões de reais. É considerável? Sim, 7 bilhões de reais é um montante considerável. O trabalhador brasileiro teria um acréscimo nos seus salários, perfazendo, então, 82 bilhões de reais. Aí vocês podem me perguntar, mas acréscimo no salário, o que isso tem a ver com saneamento? Tem tudo a ver. Nós já constatamos que os trabalhadores brasileiros, em regiões que não têm saneamento básico, acabam se ausentando constantemente das suas funções devido a doenças, devido a seus filhos contraírem algum tipo de problema. E aí, obviamente, essas pessoas têm descontos salariais, etc, etc. As pessoas têm dificuldades também de achar emprego, etc, etc. Porém, se corrigíssemos tudo isso, hoje a massa de acréscimo do salário seria de 82 bilhões, quase 83. Um dado interessante que nós também conseguimos extrair foi em relação à valorização imobiliária. Isso é um pouco óbvio, mas é importante dizer. Quanto mais saneamento um bairro tem, mais as casas, os prédios, seja lá o que for, valem. Então, nós já fizemos uma comparação entre um bairro que não tem saneamento contra um outro bairro que tem saneamento. Os municípios, desculpa, as residências, elas têm um valor imobiliário maior. Então, nós constatamos que em 20 anos a sociedade brasileira ganharia 273 bilhões de reais com a universalização do saneamento básico. E, por fim, não menos importante, a renda do turismo. O turismo brasileiro depende muito do saneamento básico. Agora eu vou começar a assustar algum de vocês aqui. Por exemplo, Porto de Galinhas, todos nós adoramos ir. É um dos maiores pontos de esquistossomose do Brasil. Porque o saneamento básico é despejado diretamente no mangue. E a cidade cresceu em cima do mangue. Algumas praias de Floripa, algumas praias do litoral sul de São Paulo, Santos, Guarujá, algumas praias do Rio de Janeiro, que são totalmente contaminadas por falta de saneamento básico. Aí aqui eu faço a pergunta, ninguém está afim de ir para a praia com esgoto, né? Ninguém está afim de nadar num rio com esgoto. Porque nós não fazemos isso. Então, por que a gente vai incentivar o turista a fazer isso? Isso tem um impacto negativo no turismo. Então, em 20 anos, se a gente corrigir essa falta de saneamento que tem no Brasil, nós vamos aí para quase 25 bilhões de ganhos com o turismo. Então, a gente vai ter mais pousadas, a gente vai ter mais agências de viagem, a gente vai ter mais hotéis, mais restaurantes, etc. E por aí vai. Então, o turismo tem muito a ganhar com a chegada do saneamento básico no Brasil. Bom, fazendo toda essa conta e já pagando os investimentos, imaginando que nós temos que pagar hoje 316 bilhões de reais, ainda assim, a sociedade brasileira tem um balanço aí de 537 bilhões de reais. Então, o gasto, ele deixa de ser gasto, ele é um investimento. O saneamento básico, ele não é gasto, ele é investimento para a saúde, para a melhoria da qualidade de vida e para todos esses itens econômicos aí para o país. Como que esses 537 bilhões iria se distribuir? Bom, a maior parte desse dinheiro ia ficar aqui no sudeste, porque é onde a densidade demográfica fala mais alto, onde tem mais pessoas habitando. Então, é natural que a maior parte desse 537 fica aqui. Depois, a gente tem o norte. Como eu disse para vocês, 8% dos nortistas têm acesso ao saneamento básico. Então, o norte iria ganhar muito com isso também. A gente tem o nordeste logo em seguida, o sul e, por fim, o centro-oeste, que é o que menos ganharia, com todos aqueles itens que eu comentei. Bom, de qualquer maneira, é importante dizer que o Brasil como um todo ganharia com a chegada do saneamento básico. E aqui, ainda falando dessa parte sobre dinheiro, sobre ganhos, etc., eu trouxe um dado para vocês do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento Básico, lá do Ministério das Cidades. E essa tabela é um pouco preocupante. Por quê? E eu ouvi isso aqui ontem também em algumas outras palestras. Nós temos esse costume no Brasil de reclamar que saneamento básico não tem dinheiro. ou tem, mas é mal distribuído, ou é milagrosamente desviado. Acontece alguma coisa com esses recursos. E aí nós puxamos alguns gráficos de 2013 a 2015, lá do Ministério das Cidades, que é o principal ministério que cuida do saneamento no Brasil, junto com a FUNASA. E nos preocupou o seguinte, de 2013 a 2015, o Brasil investiu 34 bilhões de reais com água e o esgotamento sanitário. 34 bilhões de 2013 a 2015. Porém, cinco estados ficaram com 23 bilhões de reais. Ou seja, dois terços do que o Brasil investiu ficaram em cinco estados. São eles, São Paulo, Minas, Rio, Paraná e Pernambuco. Com exceção do Rio de Janeiro e Pernambuco, que ainda tem muitos desafios, São Paulo, Minas e Paraná não são os piores em saneamento. Estão bem longe disso. Porém, são os estados que mais ficaram com recurso financeiro para investir em saneamento básico. Pela capacidade de pagamento, pela confiança do BNDES, etc, etc, etc. Porém, o que nos preocupa é que existem dez estados, e ali eu marquei de vermelho, não sei se vocês estão conseguindo ver, dez estados juntos, nesse mesmo período, não investiram nem dois bilhões de reais. Isso que é o mais preocupante. São os estados que mais precisam de saneamento básico. São eles Maranhão, Paraíba, Roraima, Amazonas, Piauí, Alagoas, Acre, Rondônia e Amapá. Todos eles, sem nenhuma exceção, estão quebrados em relação ao saneamento básico. Não tem nenhum por cento das suas populações atendidas seguramente com saneamento básico. Então, só queria dizer para vocês que nós, aqui no Brasil, a gente já criou a ilha de saneamento básico. A gente já tem a nossa Europa de saneamento básico e a gente já tem a nossa África subsaariana de saneamento básico. Nós já conseguimos até separar os cidadãos brasileiros dessa maneira, de tão incapazes que somos em relação a esse tema. Então, é uma das tristezas que nos cercam. Porém, é a triste realidade do Brasil em relação ao saneamento básico. Bom, por fim, já concluí aqui. Eu sempre gosto de mostrar quem são as pessoas que nos apoiam, que estão conosco como embaixadores. Temos promotores públicos, médicos, pediatras, infectologistas, professores universitários, desembargadores federais. E também algumas celebridades midiáticas. Por exemplo, Daiane dos Santos, Lars Grael, Maurício de Souza. Enfim, algumas pessoas que nos ajudam emprestando as suas imagens e acreditando que o saneamento básico é importante para a sociedade brasileira. Porque só assim a gente pode, de fato, construir um país mais igual, mais justo e mais digno de se morar. Por fim, meu contato. Fiquem à vontade para mandar e-mails, reclamações, sugestões. O nosso site é o tratabrasil.org.br. Lá tem outras informações que eu não trouxe a vocês. Tem algumas outras coisas que podemos discutir. E por hora é isso. Quero agradecer o convite novamente e desejar um bom evento. Obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Rubens Filho. Muito obrigada pela sua participação, pela palestra.